Olá, interrompemos nossa programação para ir ao vivo ao Palácio do Itamaraty, onde será oferecido almoço em homenagem ao presidente da Bolívia, Evo Morales. Vamos acompanhar o discurso da presidenta Dilma Rousseff. ...nacional da Bolívia. Senhor Michel Temer, vice-presidente da República. Ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal. Senhoras e senhores embaixadores, acreditados junto ao meu governo. Senhoras e senhores ministros de Estado e integrantes das delegações da Bolívia e do Brasil. Senhor Reinaldo Azambuja, governador do Estado do Mato Grosso do Sul. Senadores, Assir Gurgax, Gladysson Cameli, Ivo Cassol, Jorge Viana, Waldir Raup e Wellington Fagundes. Deputados federais, Luiz Cláudio, Marinha Raup e Sibá Machado. Senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores, é uma grande satisfação para o Brasil e para mim receber o querido presidente Evo Morales, a quem cumprimento com imensa alegria. O presidente Evo Morales tem sido um símbolo na América Latina da capacidade dos seus povos de se representarem de forma independente. O presidente Evo Morales trouxe para a Bolívia desenvolvimento social, estabilidade política e desenvolvimento econômico. Com imensa alegria, cumprimento o meu querido amigo Evo Morales. Saúdo da mesma forma a delegação que o acompanha, reiterando-lhe as mais calorosas boas-vindas. A Bolívia e o Brasil são parceiros que, além de permanentes, têm consciência do papel estratégico que a sua unidade, a sua ação conjunta tem para o nosso continente. Estamos unidos pelo objetivo de proporcionar melhores condições de vida a nossos povos e também pela convicção de que juntos somos muito mais fortes. Hoje, vivemos um momento particularmente positivo nas relações entre nossos países, com a perspectiva de avanços concretos em nossa rica agenda comum. Principalmente nesse momento em que uma série de fatores, como, por exemplo, o fim do superciclo das commodities e a própria desaceleração do crescimento na China, coloca desafios perante nós, mais do que nunca a nossa cooperação é necessária. Nos últimos tempos, levamos adiante iniciativas em áreas de grande interesse estratégico para ambos os países, como energia, infraestrutura, comércio e investimentos. Trabalhamos juntos na gestão de recursos hídricos, na cooperação fronteirista, na capacitação técnica em agricultura e também na segurança de nossos países, na proteção de nossas fronteiras e no combate aos ilícitos transnacionais. Nossa parceria em gás natural já deu amplas provas de sua importância, ao contribuir para a estabilidade energética brasileira e também para o processo de desenvolvimento boliviano. Hoje, acompanhamos com muito interesse os esforços da Bolívia para ampliar sua bem-sucedida exploração do gás natural e desenvolver seu potencial de produção e exportação de energia elétrica. A meta de transformar a Bolívia em coração energético da América do Sul é do interesse de todos nós. Nós pensamos nossa relação num âmbito além do bilateral, no marco da integração regional. Daí a importância da assinatura, no ano passado, do protocolo de adesão da Bolívia ao Mercosul, que devemos internalizar e valorizamos os nossos esforços conjuntos para fortalecer a Unasul e a Celac. O trabalho em curso nos planos bilateral e regional reforça nossa capacidade de enfrentamento de cenários externos adversos, como o da atual difícil conjuntura econômica internacional. Amigo e querido presidente Evo, o Brasil acompanha os avanços que, sob sua liderança, a Bolívia tem logrado nos últimos anos. A capacidade de conciliar crescimento econômico com justiça social faz a democracia boliviana uma história de sucesso em nossa região. Por isso, temos um conjunto de áreas novas para explorar, entre elas, o desenvolvimento das pequenas agriculturas e a sua modernização através do processo de introdução de tratores e outras práticas. Temos clareza da importância da agricultura no seu objetivo de superar a fome, a pobreza e a desigualdade, que é plenamente compartilhada pelo Brasil. Senhor Evo Morales, meu querido amigo, aproveito a oportunidade de hoje para convidá-lo a comparecer à cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2016. Espero vê-lo ainda este ano no Rio de Janeiro. Agradecendo-lhe a visita, quero propor um brinde ao presidente amigo Evo, a sua felicidade pessoal, bem como a prosperidade da Bolívia e do Brasil, a saúde de todos os presentes e que nós tenhamos por base a amizade, a cooperação e o respeito mútuo entre nossos povos. Um brinde, senhor presidente. Com a palavra o presidente do Estado Plurinacional da Bolívia, Evo Morales. Irmão, irmão vice-presidente do Brasil, ministras, ministros do Brasil, como também ministros, toda a delegação que me acompanha, todas as autoridades, órgão do judiciário, todas as autoridades, a estrutura do Estado do Brasil, embaixadores, embaixadoras, todos os convidados e convidadas nesse ato. Em primeiro lugar, irmã, sou presidenta, muito surpreso pelo carinho, pelas suas palavras. Por isso, há pouco tempo, eu nunca me senti abandonado nem pelo Lula, nem pelo Dilma, nem pelo povo brasileiro, pelo setor privado industrial do Brasil. Os senhores sabem, irmãs e irmãos, começamos desde lá embaixo, começando pela justiça na Bolívia, buscando a igualdade, lutando pela dignidade e soberania do nosso povo. Nesse curto tempo de trabalho, acompanhado pelo irmão vice-presidente de gabinete, pelos movimentos sociais, nós demos passos importantes. E nosso grande desejo é trabalhar de forma conjunta, continuar avançando na libertação do meu povo e para a igualdade, especialmente, quando chegamos ao governo, tínhamos 8% de pobreza, 28% de pobreza, conseguimos descer a 18%. Não temos dados do último ano, mas até 2020 estaremos 7, 8% de pobreza. E as políticas sociais foram muito importantes. Essa transferência de tecnologia do Brasil é muito importante para o desenvolvimento, nosso desenvolvimento nesse setor agropecuário, nas indústrias que iniciamos. Então, irmã, presidenta, estou muito contente, surpreso por esse almoço, nós não merecemos tanto, mas estou muito orgulhoso pelo povo brasileiro, pela sua atenção, eu estou muito feliz, muito obrigado, senhora presidenta, muito obrigado ao povo brasileiro por nos apoiar em nossa tarefa, em nossa missão, a nossa visão será sempre a de tirar da pobreza os nossos irmãos dos campos. Temos já resultados e... E eu agradeço todas as políticas, essa participação dos empresários que vão instalar as indústrias na Bolívia, e também graças a essa transferência tecnológica. A questão da tecnologia é importante, com planejamento, programação. A Bolívia tem somente 10 milhões de habitantes, temos reservas importantes nessa área energética, temos grandes investimentos, mas investindo de forma conjunta, isso garante realmente a energia. Não queremos ser vítimas da crise nem energética, nem alimentar. Então, temos que trabalhar para o benefício dos nossos povos. Uma vez mais, irmã Dilma, muito obrigado por essa atenção. Eu sei que a senhora tem muito trabalho, mas esse pequeno tempo dedicado ao povo boliviano é muito importante. Nós nos sentimos muito orgulhosos da senhora, do seu povo e do Brasil, do povo brasileiro. Muito obrigada. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Itamaraty o discurso da presidenta Dilma Rousseff e do presidente boliviano Evo Morales antes do almoço em homenagem a ele, que está em visita oficial de Estado ao Brasil. A presidenta Dilma Rousseff disse que Evo Morales tem sido símbolo na América Latina da capacidade de seus povos se representarem independentemente. Ela destacou o desenvolvimento social e econômico daquele país. Dilma Rousseff falou sobre os avanços concretos na agenda comum de Brasil e Bolívia em áreas como energia, infraestrutura, comércio e investimentos. O processo de adesão da Bolívia ao Mercosul também foi lembrado pela presidenta Dilma, que classificou como fundamental para o crescimento das trocas bilaterais e regionais no âmbito da América do Sul. O presidente boliviano Evo Morales também falou antes do almoço com destaque para o crescimento social da Bolívia com a ajuda da transferência de tecnologia do Brasil. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto